Bebê Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá! Hoje é segunda-feira, 20 de maio de 2024. Sou Fabiola Lira e estou assessora de agronegócios. E trago a vocês as expectativas da equipe de inteligência competitiva do agronegócio do Banco do Brasil para o movimento de preços no curto prazo para as commodities soja, milho, café e boi gordo. Iniciando com a soja, espera-se que o mercado siga mantendo as atenções no plantio dos Estados Unidos, com previsões climáticas desfavoráveis para os próximos dias por excesso de chuvas no meio oeste americano. Processará ainda os dados divulgados pelo relatório de oferta e demanda do USDA, principalmente os números preliminares referentes à safra americana 24-25. Na América do Sul, dois pontos ainda deverão estar no radar dos players. As inundações no Rio Grande do Sul, com expectativa de divulgação dos números com as perdas na soja e os impactos causados pelas greves na Argentina. No fundamento clima, a NOA, para os próximos 15 dias, prevê chuvas mais volumosas para o meio oeste americano. Já no Brasil, segue a previsão de chuvas volumosas para o centro-norte do Rio Grande do Sul para a próxima semana e, no restante do país, condições características de outono com o clima seco. Diante dos dados apontados pelo USDA, do clima norte-americano, da proximidade da finalização da colheita sul-americana, as incertezas quanto aos números da safra do Rio Grande do Sul, somado à demanda externa para a América do Sul, o mercado interno deverá manter a estabilidade das cotações no curto e médio prazos. No tocante ao milho, a previsão climática para os próximos dias nos Estados Unidos aponta para chuvas pouco acima da normalidade do período na maior parte do cinturão do milho. No oeste, bons volumes de chuvas podem atrasar o plantio. Em seu relatório de progresso de safra, publicado no último dia 13 de maio, o USDA indicou que a semeadura americana chegou a 49% da área total, um avanço de 13 pontos percentuais em relação à semana anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, a semeadura nesta safra está 11 pontos percentuais menor. A Bolsa de Cereais da Argentina informou, em publicação no último dia 16 de maio, que a colheita no país atingiu 25,4%, estando 8,3% abaixo da média dos últimos cinco anos. O órgão destaca que o excesso de umidade tem dificultado os trabalhos de campo e manteve a estimativa de produção em 46,5 milhões de toneladas. Contrapondo a Bolsa de Cereais, o USDA neste mês indicou produção de 53 milhões de toneladas. No Brasil, tempo seco para os próximos dias na região central, e chuvas no sul podem continuar dando suporte aos preços no mercado doméstico. Para o café, destaca-se que com a volta das chuvas nas principais regiões vietnamitas, produtoras de robusta, ainda se mantém dúvidas quanto à recuperação efetiva da produção para a safra 2024-2025. A redução e previsão de manutenção de menor volume de chuvas nas principais regiões produtoras brasileiras tem favorecido um ritmo mais acelerado das colheitas, possibilitando aos produtores aproveitarem os bons preços atuais no mercado físico, mesmo com as sucessivas quedas na última semana. Assim como nos relatos de quebra de rendimento no beneficiamento do café conilon no Brasil, há esta expectativa negativa em relação ao rendimento do arábica brasileiro. Em função do clima desfavorável no período inicial de formação dos grãos, no último trimestre de 2023, já correndo apontamentos em relação à peneira menor, que afeta o rendimento dos grãos. Apesar de fundamentos mais consistentes que podem afetar a relação oferta e demanda, menor produtividade com o avanço da colheita no Brasil, os preços têm sido influenciados por movimentos especulativos financeiros e especulações sobre o clima nas regiões produtoras, fatores que devem seguir direcionando as cotações na semana. Diante dessas incertezas de clima, mercado e da produção de café principalmente no Brasil, e com fundamentos de estoques externos inferiores ao volume armazenado dos últimos anos, destacando a manutenção de consumo aquecido, considera-se perspectiva de lateralidade e volatilidade nos preços. Quanto ao boi gordo, é importante frisar que o final do período chuvoso e a alta temperatura, principalmente no centro-oeste e sudeste do Brasil, contribuem para a perda do vigor das pastagens, o que dificulta a manutenção do gado no pasto. Com isso, a tendência é de crescer a oferta de animais. O descarte de fêmeas continua. Assim, com o aumento da oferta de animais, a tendência é de enfraquecimento na cotação do boi gordo nos próximos meses. Para o primeiro giro do confinamento, os pecuaristas devem se atentar aos custos de produção, principalmente o preço do animal de reposição e a aquisição de insumos. Esses itens representam cerca de 65% a 30% no custo total da atividade, respectivamente. Para mitigar o risco da atividade, sugere-se a utilização de ferramentas de trava de preço, como o contrato a termo e as opções, por exemplo. Com escala de abate confortável no curto prazo, os frigoríficos devem pressionar negativamente o preço do boi gordo. Desejamos a todos os nossos clientes uma excelente semana, bons negócios e até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo o que o agro imaginário.